Cadê o Juroflex? Mais um assassinato, hein? Mais um assassinato na região metropolitana. Doideira! A polícia militar está à procura de um homem de 25 anos, suspeito de matar o vizinho de 48 anos, afagada. Crime que aconteceu lá no Palmitau, em Santa Luzia. A motivação? O que que teria sido a motivação? A nossa referência do jornalismo policial é Theo Corrêa. Te conta tudo. Olha, Renato, o crime aconteceu aqui no bairro Palmitau, no meio da tarde de domingo. De acordo com informações do boletim de ocorrência, um homem de 25 anos é suspeito de ter atacado com um golpe de faca o vizinho de 48, que acabou morrendo. Isso teria acontecido porque, segundo informações de moradores, o vizinho ficou irritado ao saber que o homem corrigiu a filha. Segundo a PM, a garota de 13 anos passou alguns dias com o pai e, quando retornou para a casa da mãe, reclamou que teria apanhado. O vizinho não gostou e desafiou a vítima a bater nele também, mas já estava armado com uma faca. Mesmo ferido, Francisco José da Silva conseguiu atravessar a praça e subiu essa rua. Ele acabou caindo aqui na calçada. Foi socorrido pelo SAMU e levado para a UPA, do bairro São Benedito. Mas acabou morrendo. A polícia procura pelo agressor. De acordo com informações do boletim de ocorrência, tanto o agressor quanto o vítima já tinham passagens pela polícia. De acordo com a PM, o homem assassinado era morador da localidade conhecida como Tampa do Caldeirão, na parte alta do bairro. Ele tinha passagem por roubo. O suspeito também já tinha ficha criminal, por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e roubo. Na região, ninguém quer falar sobre o crime. É, gente, doideira, hein? Doideira! Alô, alô, Palmital, alô, alô, Caldeirão. Conheço muito a região, Sabacinha, Caldeirão, enfim, toda a região do Palmital. Conheço aquilo demais. Agora, gente, a história está mal contada, hein? Ó, se o vizinho de 48 anos, aí tem que ver, né? Se corrigiu a filha ou espancou? Se corrigiu, pelo amor de Deus, meu filho, cada um com seus problemas, vai cuidar da sua família, deixa a família dos outros. Se vou lá, né, não? Agora, se espancou e tal, o que ele tinha que ter feito? Ligar para a polícia, 190, disse denúncia 181, enfim, deixaram a mão da justiça, deixaram a mão da justiça, mas não, foi lá resolver. E foi lá resolver já com uma faca nas mãos, na verdade, um punhal, né? Olha só. Eita, cabuloso, hein, filho? Parecendo um punhal, né? Uma espadinha. Isso não é faca normal, não, filho. Esse punhal é sinistro, filho. É tenebroso. Cruz criado, macacos, bem morto. Agora, deu no que deu. Matou esse senhor de 48 anos, parece que os dois têm passagem, mas enfim, né, não vou entrar nesse mérito. E a história tá meio mal contada, porque, gente, não vão resolver o senso, não vão pagar de super-herói, não. Se você tá sabendo que o cara bate na criança, tá, enfim. Se é uma covardia, aciona a polícia. Aciona a polícia. Fica de cima, denuncia, aciona a polícia. Nós temos que cobrar que o Estado, com E maiúsculo, resolva as situações. Se a gente for resolver aqui, ó, com as nossas mãos, né, tudo a gente for querer resolver com as nossas mãos, nós vamos fazer o quê? Acabar com as mãos sujas de sangue. Que foi o caso lá em Santa Luzia. Agora, temos aí um morto e o outro fugido, que vai acabar preso mais cedo ou mais tarde. Não ficou bem pra ninguém.